oi que dia né gente, hoje é dia da imã, então eu tomando a minha caneca de café aqui, ai ai me lembrando da gente, passa um filme, não passa um filme na cabeça desde quando a gente ficou grávida do primeiro filho, quem tem mais né, eu que tive incêndio, foi um atrás do outro, foi uma coisa arada, quando era um dentro, era um fora, era um fora, era um dentro, e fui criando, fui criando, fui a gente vai assim, deixando até um pouquinho de pensar nesse papel tão lindo que é ser mãe né, essa doação, que vamos dizer que é uma doação, é uma entrega, é uma renúncia, já desde lá dos primeiro tempo né, quando eu fiquei grávida no Vanderleco, era tão novinha, tão novinha, a mãe dizia pra mim, tu vai ganhar o teu rapaz, tu não faz escândalo, que é muito feio fazer escândalo na maternidade, e tu seja forte, ai eu não entendi muito bem né, depois que eu ganhei o Vanderlei, que eu disse ali, já era a mãe me dizendo, seja forte, ó meu filho, eu comecei a ser forte naquele dia, nunca mais deixei de ser, não é que a gente tem uma força que vem de um, de, só pode ser de Deus né, só pode não, é de Deus, é uma força tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não tem medo de nada, a gente encara tudo, credo, a gente dá a vida por um filho, Deus o livre, outro dia minha vizinha ainda ficou aqui incomodando, falando do Vanderlei, olha credo, osgando um, que a gente que é mãe, né, só a gente pode falar, só, mas ninguém, mas ninguém, e bem pequenininho né, as frases, é aí mesmo, é aqui no Japão, Estados Unidos, aí mãe fala a mesma coisa, quando é pequenininho, cuidar, vai cair, não bota isso na boca, essa é cacaca, é, não, sai daí, aí não pode, vai machucar, não foi nada, não foi nada, não foi nada, a gente sempre é assim né, aí vai crescendo, conforme vai crescendo, a gente vai mudando as frases, engola esse choro, é, tá pensando que o meu dinheiro é capim, na volta a gente compra, né, ó, olha se eu for aí, achar, eu te esfrego na cara, se cair daí, vai apanhar ainda por cima, hum, tá pensando, tá falando com quem, com as tuas amigas, ou te avisei, não te avisei, né, leva um casaco, leva um casaco que vai esfriar, leva um guarda-chuva, é, e são coisas que a gente, toda mãe diz, toda, 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 não tem uma que não diga, é tudo igualzinho, aham, se cair no chão, tu vai emparente, seja com a língua, reza pra sair essa tinta desse estofado, espera quando teu pai chegar pra te ver, aham, 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 qualquer dia eu vou sumir dessa casa, é tudo eu, é tudo eu, tudo eu, deixa que tu vai casar, tu vai saber como é que é, tu vai ter filho, tomara que os teus filhos façam igual que tu faz comigo, e assim aquela famosa, né, se eu morrer, o dia que eu morrer, vocês vão me dar valor, ok, que, vai dizer que não tem uma frase dessa, que vocês já não ouviram da mãe, e a gente já não disse pros nossos filhos? Já, gente, é, mas hoje é um dia assim da gente agradecer a Deus, ah, eu só tenho que agradecer a Deus, hum, a gente tendo saúde, nossos filhos com saúde, né, quem teve filhos gerados na sua barriga, quem teve os seus filhos gerados no seu coração, as mães que adotaram, os filhos são filhos, meu Deus, com muito amor, em qualquer das circunstâncias, se você tem a sua mãe que hoje já não está mais aqui, hoje você tem um anjo lá no céu, ela é o teu anjo lá no céu, com certeza, hoje faz uma prece por ela, conversa com ela, né, que ela está te ouvindo, ela te ouve em todos os cantos, agora ela consegue te proteger em lugares que talvez aqui ela não conseguiria, né, então, meus queridos, minhas lindas, meus amados, eu quero hoje deixar aqui um parabéns a todas as mamães, as mamães que criam seus filhos sozinhas, que são as pães, pai e são mães, né, os pais que são mães também temos, claro, também é muito bonito, e eu quero assim que vocês agora, já que nós estamos aqui conversando, né, essa conversa de domingo do dia das mães, que vocês agora param um pouquinho aqui, reflitam um cadinho, fechem os olhos, desde a época que vocês geraram o filho, ou que vocês adotaram, né, o coração que começou esse lindo papel de ser mãe, sinta só, que coisa linda, é como se teus filhos estivessem falando pra vocês, pra nós, né, pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual, não vai mesmo, né, Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial, não importa como ela é, e nem importa de onde vem, não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem, que bom, né, Mãe é aquela que xera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de minar, e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que te pega na mão e te ensina a andar, Te imita no colo e ensina a amar, Muito obrigada, mãe, Rosa mais querida, Qualquer coisa que eu diga, Vai ser pouco demais, Só falar eu te amo, mãe, Vai, vai faltar algo a mais, Quero te agradecer por me deixar nascer, Sei que você passou noites mal dormidas, Muito obrigado, mãe, Por ter me dado a vida, Vem cá, fubá, Tem as mães de cachorrinhos também, Gatinhos, né, Todo mundo quer te agradecer, Obrigada, mãe, Por ter nos dado O maior presente dessa vida, Que é a própria vida, Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, Você merece, É aquela que ama, É aquela que canta a canção de nar, Perfumar, Que no abraço, Faz o medo passar, Mãe,